Vamos ao vivo com Alfredo Neto, direto das Ruzes, que traz a informação de um acidente na BR-262, após a tentativa de uma ultrapassagem durante a chuva forte. Alfredo, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel, Antônio Luiz e a todos. Ontem, durante aquele momento de chuva forte, durante a noite de domingo, acabou por causar um acidente de trânsito na BR-262, no quilômetro 16, próximo a Três Lagoas, próximo à base da PRF. Uma picape que era conduzida por uma pessoa de sexo masculino e teria como passageiro a esposa e o filho, um adolescente, acabou saindo da pista e tombando, capotando, após o motorista perder o controle do veículo durante uma tentativa de ultrapassagem. Esta família é moradora de Três Lagoas, estava a caminho da área urbana, vindo da área rural, quando o motorista da picape tentou ultrapassar uma carreta num momento que chovia forte. Durante essa tentativa de ultrapassagem, acabou não conseguindo ali controlar o veículo. Aconteceu alguma coisa que não foi explicada ainda, possivelmente uma aquaplanagem ou talvez ali a perda da sensação espacial por conta daquele espírito que a gente chama que é o jato de água jogado pelos pneus que acabam indo para os parabrisas e dificulta a visão de quem está tentando ultrapassar. Mas o fato é que esse veículo acabou capotando e dentro do veículo havia essa família. Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Federal foram para o local e felizmente as vítimas tiveram só ferimentos leves, ninguém gravemente ferido e não precisou da intervenção dos militares do Corpo de Bombeiros para fazer a retirada de ninguém de dentro do veículo. Uma das pessoas, o adolescente, reclamava de algumas dores no corpo e escoriações. Esta família foi trazida para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, para passar por exames médicos e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil, a segunda DP, aonde a Polícia Rodoviária Federal entregou o boletim de ocorrência para ser analisado. Agora fica aquele alerta, a rodovia BR-262, BR-158, que são vias de grande fluxo de veículos grandes, principalmente nesse tempo de chuvas. É necessário a tensão redobrada dos condutores, seja na tentativa de ultrapassagem ou na velocidade empenhada, já que existem vários trechos dessas rodovias, Israel, que não estão mais com aqueles buracos de outrora, aonde cabia praticamente um carro todo dentro. Foram recapiados, recebeu melhorias essas rodovias, só que ainda existem alguns pontos que acabam acumulando lâminas de água, aonde pode ocasionar esse caso de aquaplanagem, o motorista perder o controle ou simplesmente numa pista estreita, igual a BR-262, que não tem acostamento, aonde o motorista tenta fazer ultrapassagem no período de chuva, pode acabar tendo uma complicação na visão mais à frente por conta daqueles jatos de água que são espirrados pelos pneus de caminhões ou ônibus, veículos grandes, aonde, quando eles estão em alta rotação, essas águas que estão lançadas para fora, acabam formando uma verdadeira cortina na frente de quem está pegando a estrada. Então, é necessário ter um bom cuidado na hora de tentar ultrapassar, principalmente em período chuvoso nessas rodovias, seja a BR-158 ou então a BR-262, principalmente, que não tem acostamento e exige-se uma proximidade um pouco maior entre ambos os veículos que estão ali no mesmo sentido tentando essa ultrapassagem, Israel. Que situação, hein, Alfredo? Realmente precisa de uma atenção maior aí por parte dos motoristas que trafegam pela BR-262 a fim de evitar acidentes. A gente sabe que alguns trechos da BR-262 estão aí em uma situação lastimável, alguns outros trechos estão bons, mesmo assim, a atenção redobrada. Alfredo, obrigado pela sua participação. Você que está aí na rua aí, qualquer novidade, só nos acionar, você tem a preferência.